Música Terminou hoje a última etapa para as matrículas na rede pública de ensino. O movimento foi fraco aqui na capital, mas mesmo assim, muitos pais afirmam que seus filhos ficaram sem vagas. No último dia de matrículas para alunos da rede pública de ensino, a procura foi menor. Poucas pessoas foram até a escola Heloísa Mourão Marques, local onde eram realizadas as matrículas. Apesar da sala aqui estar praticamente vazia, muitos alunos não conseguiram uma vaga nas escolas. A estudante Talita Dias, por exemplo, veio de Acrelândia e tentou uma transferência para Rio Branco, mas foi avisada que por enquanto ela não conseguiria realizar essa matrícula. O jeito é esperar. Me deram a resposta de ficar para uma ligação para terça-feira, para que eles consigam, eles vão fazer um levantamento na escola para ver se tem uma vaga. Nesse caso, tu corre o risco de ficar sem estudar aqui em Rio Branco e nem mudar para cá então? Exatamente. Essa mulher tentou encontrar uma vaga para o seu filho de 13 anos, perto de casa, na Baixada da Sobral. Ao contrário de Talita, ela saiu satisfeita, já que conseguiu o que tentava desde a semana passada. Eu corria atrás num colégio, corria no outro e não conseguia, né? Aí, como eu estava falando que se a gente viesse aqui e conseguia, eu peguei e vim. Aí consegui. Conforme a coordenadora da comissão de matrícula do Acre, Franciele Lima, a rede municipal e estadual de ensino ofereceram juntas 6.932 vagas nesta última fase, só em Rio Branco. Os pais e alunos que ainda não conseguiram a vaga devem continuar tentando, segundo a coordenadora. A maior dificuldade é conseguir uma escola perto de casa. O que está acontecendo é que muitos pais, eles têm preferência por algumas escolas, né? Mas não é que não tenha vaga. Vaga nós temos. O que acontece é que o pai, às vezes, ele não aceita matricular o filho em determinada escola. Então, a secretaria, ela oferece as vagas, mas o pai, muitas vezes, se recusa a matricular o filho em determinada escola. Música Música